Nesse vídeo eu simplesmente falo da atualização do Anime Fighters, que muita gente, inclusive eu, estava na dúvida se ia mesmo atualizar hoje ou não. E atualizou, com vários personagens diferentes, buffs em artefatos e muito mais. E lembrando que agora eu tô postando dois vídeos por dia nesse canal, já saiu um mais cedo depois de dar uma passada lá. Ah, e não se esquece de se inscrever, fiquem com o vídeo. Galera, simplesmente atualizou o Anime Fighters mais uma vez, mano. Update 37, e cara, eu realmente tava esperando a atualização, eu confiei, sabe por quê? Porque já tinha algumas Sneak Peaks, já tinha ali também a imagem, né, que ia tá vindo. Mas por um momento, eu pensei que não ia ter também. Pelo simples fato deles não terem avisado sequer uma data ou sequer um horário. Eles não avisaram, velho, eles só falaram, né, antes que era o Update toda semana e tal. Só que a gente não sabia se isso ia se concretizar mesmo. Mas, simplesmente se concretizou. E já tá com 124 mil jogadores. Na verdade, praticamente 125. Quer ver, ó? Atualizei aqui, já tá com quase 130, galera. Olha isso, mano. Que da hora, né? E eu já vou ver aqui as coisas. Na verdade, eu já dei uma olhada, confesso pra vocês, tá? Porque, bom, eu sou muito curioso, mano. Inclusive, antes de entrar no jogo, já fui dar uma olhada. Mas olha só o que temos aqui, velho. Uma nova ilha, que no caso é de Kimetsu. 12 new fighters, beleza? Nova raid. Level cap aumentou, então agora é 430. Claro, se você conseguir colocar a dobo protagonista, você consegue deixar até no 450. A incubadora aumentou também o nível. E aqui, algumas coisas que eles consertaram, né? Alguns bugs que eles consertaram. Ai, mano. Já queria falar pra vocês também que tá tendo essa nova saga aqui. De, simplesmente, dois vídeos por dia no canal, mano. Isso não é zoeira, velho. É realmente dois vídeos por dia nesse canal aqui. Então, eu conto muito com o apoio de vocês. Até porque o jogo vai atualizar semanalmente, né? Então, eu acho que é interessante eu estar postando dois vídeos por dia. Que a gente pode continuar nossa série de Nobel Pro. Consegue fazer outros vídeos também. De outros simuladores bem legais, né? Mas, ó. Já tô upando todas as minhas incubadoras. Primeira coisa que eu tô fazendo aqui, antes que eu esqueça. Porque tinha muito essa chance, na verdade, tá? De eu esquecer de upar as incubadoras. E deixar ali, como eu já fiz em um outro vídeo. Mas, então, vamos colocar o nosso DAISO aqui de Double Lightspeed já, mano. Pra, né? Tá evoluindo mais 10 levels. Só que vai ser bem rápido, pelo que parece. E, gente, uma coisa que eu tava vendo aqui. Que eu vou vir até no Challenging Hub aqui rapidão. E eu vou trocar isso daqui. E vou colocar o de tempo. Equipei. Deixa eu fazer o upgrade no máximo. Porque tá parecendo que tá duplicando o tempo geral. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Mano, realmente, galera. Olha só como é que tá ali o meu multiplicador de tempo. Simplesmente, eu tô com 16x. E se eu colocar meu time de Lightspeed, isso vai aumentar mais ainda, velho. Então, a gente não vai só conseguir duplicar os nossos personagens todos. Como também fazer tudo o Limit Breaker, mano. Com 22x de tempo. Nossa, é que tá aparecendo a mensagem. Ele tá atrapalhando. Aí, agora sim. E a gente ainda pode fazer algumas coisas. Como, por exemplo, equipar o nosso Sensitive Slayer. Que aumenta mais um pouquinho ali, né? 0.25, mas tá bom. E, cara, pior que o Artefato de Tempo agora tá muito bom, galera. Não vou fazer Prestígio, né? Porque eu acho que eu não tenho material suficiente pra isso. Pra upar no máximo. Então, eu vou deixar só assim mesmo por enquanto. E eu quero ver uma coisa aqui no Event Hub. Porque se mudou os Artefatos... Deixa eu adicionar tempo aqui, ó. 500 ou Bugs, mano. Será que mudou também aqui o multiplicador de tempo do evento? Vamos ver, gente. Eu acho que vai afetar, hein? Eu acho. E vamos pra 24.25, mano. Realmente deu uma aumentada. Beleza. Esse daqui tá top demais. Então, antes da gente ir pra Nova Ilha, galera. Eu já preciso consertar umas coisas aqui que eu preciso fazer, na verdade. Vamos tá vindo aqui. Pegar o nosso Limit Breaker. Que já era o esperado, né? Que ele estaria pronto. Só que eu vou precisar fazer alguns Shiny, véi. Eu vou precisar realmente fazer alguns Shiny pra deixar na máquina aqui. Mas, primeiro, já vamos tá retirando o outro. Que é este daqui, ó. Perfeito. Agora eu vou vir aqui em Summer Island. Withdrawal. Deixa eu ver aqui uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, gente. A gente só vai precisar de, literalmente, mais essa vez duplicar, eu acho, hein? Só que agora a gente tá duplicando em, sei lá, 3 horas, né? Por causa do novo multiplicador de tempo. Então é realmente bem rápido. Já vou vir aqui, colocar o personagem, o Daiso. Aí, ó. 99 frutas. Converte, beleza. A gente vai ter que converter esse, mais um. E o de Light Speed já também. Ah não, eu já tenho o de Light... Ah não, esse daqui já é o Limit Breaker. Tô confundindo tudo, velho. Aí, beleza. Já foi. Já vou aproveitar, já vou transformar o outro aqui, ó. Aí. Perfeito. E, ó. Eu tenho que deixar realmente um aqui, pra gente continuar duplicando os Daiso normal. Então, eu vou aproveitar esse aqui, que ele já tem passiva. Que só faria aumentar um pouco o tempo, né? Aí, a gente já transforma esse em Shine. E coloca lá pra fazer o Limit Breaker. Uma coisa que eu não testei, galera. Que eu vou testar ali daqui a pouco. Na verdade, assim que eu terminar isso daqui. Que esse dá pra duplicar os Avatar Coins. Ó, colocar 3. Não, pior que só dá pra colocar 1. Oxi, mano. Como que eu vou duplicar 1? Não vai ter como, né? Precisa colocar pelo menos 5 itens, né? Pelo que tava falando ali. E eu só tenho 3. Então, nem vai dar, velho. Então, eu vou colocar 191 Summer Passives. Vamos ver se vai dar certo. Obviamente que não. Então, já vamos sair daqui. Coloca esta máquina. Com o Daiso de Lightspeed. Esse daqui também. E esse também. Pronto. Acho que eu não vou nem quebrar o tempo no meio, galera. Porque eu acho que não vai precisar. Mas se tiver quase no próximo sábado. E eu ver que tá faltando algum Limit Breaker. Aí, eu quebro o tempo no meio. Aí, Taily, Taily, Taily. Craft. Agora sim. Imagino que a gente está preparado pra estar indo no novo mundo. O mundo de Kimetsu. Que é 4Y pra estar entrando, beleza? No caso, isso com o desconto do VIP e tudo mais, né? Porque eu acho que é um pouco mais caro, na verdade. E olha só esse mapa, mano. Esse mapa aqui tá bem bonito, velho. Lembra um pouco Ice Wastes. Mas esse modelo de mapa tá mais bonito, na verdade. É, tá realmente mais bonito. Tá mais um pouco realista, por assim dizer, né? E eu já vi aqui logo de cara que a gente tem uma montaria nova, obviamente. Eu não sei que montaria é essa. Mas eu quero muito ver, velho. Porque... É, parece uma ave, né, mano? Calma aí. Vamos esquipar aqui. Vamos esquipar que eu tô muito curioso pra saber que montaria é essa, mano. Eu quero muito ver a montaria. A primeira coisa que eu quero ver de que medo você é a montaria. Então, ó, gente. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele seu likezão, beleza? Que me ajuda demais. E me motiva a estar trazendo os vídeos aqui pra vocês. E basicamente é isso. Vamos só esquipar aqui essa última. Que a gente já vai tá ganhando a montaria. Imagino eu, né? Aí, ó. Confirme. Beleza. Mano, é um corvo, velho. É um corvo. Parece ser muito louco. Calma. Deixa eu ver isso. Ah, gente. Transforma no corvo. Eu pensei que a gente ia montar no corvo. Ia ser muito mais legal. Porém, ficou legal também esse corvo, né, mano? Ô, pior que esse corvo ficou bem da hora também, galera. E aí, gente. Qual montaria agora que vocês vão tá usando, mano? Montaria do corvo. Montaria do Kaidozão. Uma montaria que eu gosto bastante, mano. Também é essa daqui, velho. Que faz bastante tempo que eu não uso, na verdade. A do lobo também eu curto muito. A do skate eu não preciso nem falar, né? Deixa eu, inclusive, recolher aqui o upgrade. Mais uma medalhinha aqui pra conta, né? E tá, meus amigos. O novo craft... Pelo cabelo parece um Tanjiro mesmo, né? Parece um Tanjiro, sei lá. Vamos tirar o AutoCell? Porque eu quero dar uma olhada como é que tá os personagens novos, né, mano? Então, basicamente vai ser isso. Eu peguei aqui dois comuns. Um raro, um épico. Não peguei o lendário nem o mítico ainda, mas tá de boa. A gente vai ver esses daqui primeiro. Logo de começo aqui temos os modelos dos dois comuns. Quero ver as skills desses personagens. Porque, pelo que parecia, galera, tava bem bonita as skills. Então, ó. Já foi aqui pelo Auto-Ataque mesmo. Contra a minha vontade, mas a gente consegue testar aqui mesmo. Ó, a primeira skillzinha é literalmente vários ataques, né? O Flood de Ataque da Flower Slayer aqui, ó. É um Floodzinho. E esse daqui é um negócio mais direto. Ele joga, tipo, duas bolas de fogo, basicamente. Só que esses são apenas os comuns ainda. Tá bonitinho, mano. Tá bonitinho. Agora, vamos ver aqui do raro. Vou ver até separado, tá? Do raro. Olha só a animação de ataque dele. Já é legal isso daqui. Essa animação de ataque eu achei bem bacana. Nossa, mano. Tá bonita, hein, véi? Cê é louco? Ô, essa skill aí tá bonita, mano. Essa skill. Vamos até ver de novo. Tem um pouco mais de longe aqui, ó. Cara, muita coloração, né? Tá bem bonito, mano. Eu achei bem bonito. Vamos ver do épico aqui agora. Nossa, tô criando expectativa boa, mano. Pro épico agora. Porque do raro já era daquele jeito, galera. Ó, tipo assim... A do raro tava mais bonita, né? A do raro tava mais bonita. Porém, compreensível. Compreensível. Beleza. Agora, a gente vai ter que pegar simplesmente o lendário e o mítico. Quem sabe o secreto também, né? A gente pode ativar um super luck aqui. Que eu acho que já facilita isso. Deixa eu equipar meu time de luck. Também pra ajudar. E no auto-cell eu já vou colocar aqui todos os personagens. Fora lendário, mítico e secreto. E vamos abrir um aqui, ó. Mítico, lendário já veio. Vamos testar eles ali. Depois a gente usa tudo de feed, né? Ah, já pegamos aqui o negócio do inventário. Ó, essa daqui é a lendária normal. Essa daqui é a Shine. Nossa, olha o efeitinho que da hora, mano. Tá muito bonito o efeito. Vamos ver aqui agora, então, a skill. Da personagem lendária aqui. E toma, né? Mano, tá da horinha a animação, hein, véi? Pera aí. Ó, vai atacar agora. Beleza, né? Simples, rápida. Legal, legal. Agora é do mítico. Nada superou ainda a do raro, né, galera? Vocês concordam? Olha o design desse personagem. Ô, tá bonito, mano. O cabelo desse boneco é muito da hora. E toma ali também. Ó, legal, legal. Simples e legal também. Só que, por enquanto, o que eu achei mais legal realmente foi do personagem raro. O que vocês acharam, galera? Comenta aí, beleza? Será que eu consigo pegar o personagem secreto aqui pra mostrar pra vocês, mano? Tem que ter um pouco de sorte, né, galera? Sendo bem sincero. Porém, como a gente pode fazer multi-open praticamente toda hora, acaba sendo uma coisa mais fácil. Deixa eu estar ativando o time de luck também, né, pra ajudar. Beleza. E, cara, realmente tá muito rápido, mano. Olha isso. Eu consigo fazer ali o multi-open a cada 2 segundos, é isso? É praticamente isso, mano. Porque eu tô com artefato ainda, né, de tempo lá. Então, meu multiplicador de tempo aqui tá 12.25x fora da time chamber, mano. Ó, inclusive pegamos o mítico shine. Só que eu vendi, né? Beleza, mas é ele com a roupa branca, basicamente, ali. Ó, mais um mítico shine. Pior que agora eu mítico shine, tá vindo bastante? Eu queria pegar um secreto aqui, mano. De verdade, véi. Será que a gente consegue? Eu sei que já já a gente vai estar pegando um upgrade de 50 mil estrelas. Que já falta muito pouco, tá, mano? A gente já tá, tipo, com 40 mil, é isso? Ó, 40 mil. Mano, deixa eu usar de fuse também os personagens aqui. Que já ajuda, né? Já ajuda. Inclusive pegou nível 420 já. Beleza. É, eu podia colocar, na verdade, o secreto pire, né, véi? Eu tenho aqui? Tenho, porque eu tenho a posição de secreto pire. É 100k só, mano. Nossa, eu sou um gênio. Eu, em vez de ter colocado o secreto pire logo? Ah, mas não conta se abre no multi-open. Aí é complicado, mano. Aí é complicado. É só se pegar no multi-open aqui. Tô falando isso. Quer ver que eu não vou pegar no multi-open, na verdade? Aí! Veio o secreto, mano. Veio o secreto. Boa, cara. Olha só ele aqui. Que da hora. Com efeitinho também e tal. Bora passar aqui pelo túnel, né? E vamos ver a animação dele. Só que tem 100 outros NPCs, porque esse aqui já vai ser eliminado. Aí tá, ele vai ultar aqui agora. Toma ali. Ó a ult, ó. Ah, para que a ult foi isso. Não, não. Não, não brinca não, véi. Não brinca não. Que eu peguei o secreto para ver a ult e a ult é isso. Ah, não, véi. Não, não acredito. Tipo assim, galera. É bom porque ele ulta rápido, né? É bom por causa disso. Mas, mano. Que animaçãozinha sem graça, né, véi? Não, não, não. Ó. É bom só porque literalmente ulta rápido. É só por causa disso. Upa, rápido demais. E assim, né? É um design da hora. Então, tá aí um dos personagens que eu colocaria como ilusionista no meu time. Porque eu achei muito da hora. Não sei em questão de dano, mas não tô muito preocupado com isso, né? Eu tô mais querendo que fique um time da hora e forte. E pra mim já tá suficiente, né? Não precisa ser o melhor do melhor. Claro que em algum momento eu vou querer estourar meu DPS, meu DPC e as coisas do tipo. Aí a gente vai mudar o nosso foco, né? Aí vai mudar os designs e tudo mais. Só que eu realmente deixaria fácil aí meu time com os 10 personagens com esse design aqui, mano. Eu achei da hora. E pra quem tá se perguntando, não veio de ver no novo, tá, galera? Inclusive era preocupação de muitos. Porque a gente tava duplicando o Daiso literalmente. Imagina já tivesse vindo um novo Divino. Aí também não dá, né? Aí não tem tempo pra fazer as coisas. Nosso próximo foco também vai ser pegar uma passiva secreta nesses outros dois Daisos aqui. Que eu vou deixar pra depois, né, galera? É uma missão que exige bastante tempo. E eu quero postar esse vídeo pra vocês hoje. Então, vamos colocar só aqui pra usar esses tokens. Que eu tô com 30 de Rekin. Vamos tá usando esses tokenzinho aqui. Só pra já gastar. Vai que vem uma passiva secreta fácil aqui também, né? Que não ia ser nem o tema do vídeo, mas pode acabar. Nossa, Diligente 3 seria bom, véi, ter deixado também. Nossa, aí eu fui burro, hein, mano? Aí eu realmente fui burro. Calma, deixa eu colocar aqui. Será que dá tempo ainda? Pior que, né, já veio o Diligente 3. Agora pra vir de novo vai ser complicado. Mas vamos confiar que vem o protagonista aí. Se vem o protagonista, a gente deixa 10 níveis a mais do Cap. O que seria bem interessante, na verdade. Eu já coloquei todos os personagens na incubada. Nossa, não coloquei, ó. Eu já respondi a minha pergunta assim que eu cheguei aqui. Eu vou colocar... Bom, esse aqui já tá 430. Esse aqui também já tá 430 por causa do... Ah, mas ele pode upar mais por causa do protagonista. Então, não deixa ele aí. Mano, em 30 segundos... 40 segundos ele vai upar, véi. Muito rápido isso, gente. Com multiplicador de tempo ainda. Se eu ficar na Time Chamber, você é louco. Ó, esse aqui não tem como upar mais, né? Realmente. Vou colocar esse Daiso aqui. Este outro Daiso. E esse daqui já tá aqui. Será que... Mano, já pegou nível máximo, galera. Olha a velocidade que isso tá pegando nível máximo, mano. Eu vou colocar aqui meu personagem que a gente faz dungeon. Mas é isso. Tá upando em 5, 4 segundos. É isso, basicamente, gente. Vou terminar de duplicar meus personagens. Terminar de fazer meus personagens Limit Breaker também. Em breve vamos conseguir passivas aí. Talvez no próximo vídeo a gente já vá em busca de passivas nos nossos novos Divinos Limit Breaker, né? Mas demais. É isso, meus amigos. Aproveitem bastante esse evento. Que eu acho que nesse final de semana, quando passar, né? No caso, vai acabar. Então eu vou tentar aproveitar bastante. Um forte abraço pra todos vocês. E... Tchau!